Olá, estou iniciando mais um vídeo aqui para o canal Thriller TV. Hoje eu vou comentar com vocês a respeito da morte da digital influencer e também cantora bastante conhecida em Minas Gerais, Lívia Bicalho. Essa mulher de 37 anos, infelizmente, foi encontrada no dia 21, na última quarta-feira, sem vida, junto com o namorado, Rafael, de 39 anos, um empresário bastante conhecido, na cidade de João Monlevade, onde os dois residiam em Minas Gerais. A Lívia chegou a procurar a polícia na manhã do último dia 21. Ela procurou a polícia, pediu ajuda, porém não quis registrar um boletim de ocorrência, segundo ela, para não se expor, porque tanto ela quanto o namorado eram muito conhecidos na região. Os dois viviam um relacionamento bastante conturbado, isso é confirmado pela filha da Lívia. A Lívia deixa dois filhos, uma menina de 19 anos e um menino de 9 anos. A Lívia chegou a procurar a polícia, como eu disse, a polícia mandou uma viatura no apartamento onde os dois moravam, mas, infelizmente, nada pôde ser feito e essa história acabou de maneira trágica. Rafael, esse empresário de 39 anos, tirou a vida da namorada Lívia e, logo após, tirou a própria vida. Eles estavam se separando e a Lívia chegou a comentar com policiais que foram até a residência que, na segunda-feira, ela estaria deixando o imóvel, iria vir um caminhão pegar as coisas dela e ela estaria, então, se separando do Rafael. A seguir, eu vou deixar o depoimento de um policial, onde ele explica melhor, com riqueza de detalhes, o que aconteceu entre a Lívia e esse namorado dela, o desentendimento que ele pôde presenciar na manhã de ontem, dia 21 de abril de 2021. Olá, eu sou o Tenente Neymar, da 17ª Companhia de Polícia Militar Independente, em João Molevage. Hoje, dia 21 de abril de 2021, a Polícia Militar recebeu um chamado por volta das 13 horas informando sobre uma briga de casal envolvendo disparos de arma de fogo. As viaturas compareceram no local e depararam um casal já em óbito, uma pessoa do sexo feminino e outra do sexo masculino, ambas com ferimentos na cabeça provenientes de disparo de arma de fogo. A pessoa do sexo masculino estava com uma arma de fogo em uma das mãos. A perícia foi acionada, compareceu ao local e realizou os trabalhos periciais. Em seguida, liberou os portos para a funerária que os encaminhou para o IML local. No local, foram apreendidos uma arma de fogo, além de munições e aparelhos celulares. Todos esses materiais foram encaminhados para a Polícia Civil e ficará encarregada de investigar o caso.